Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, nós já finalizamos, pessoal, o Invasões na temporada 8 por aqui e nesse vídeo, como sempre fazemos em toda temporada, eu vou mostrar pra vocês a luta contra o chefe final, no caso, o Liu Kang Dark, que nós tivemos aí agora nessa temporada 8 e vou passar algumas dicas aqui do que vocês podem fazer pra poder tornar a luta contra ele um pouco mais fácil, porque eu sei que tem um ponto ali, alguns inscritos até colocaram em vídeos anteriores, que é bem chatinho de lidar e pode minar bastante a nossa vida para o último round contra ele. Então, sejam todos muito bem-vindos e vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeioLow.net e não se esqueçam mais uma vez que a Brasil Game Show está chegando, o evento vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro e nós do MeioLow estaremos lá todos os dias poder conferir as novidades e principalmente dar um abraço em vocês caso estejam presentes lá no evento. Se não garantiu ainda seu ingresso, o nosso link para o site da BGS está aqui embaixo no comentário fixado, então acessa lá e já garante o seu e nós teremos sorteio de ingressos deles também muito em breve para a quinta-feira da semana da BGS. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, galera, sem mais delongas. Primeiro de tudo, tá? Eu já vou começar aqui passando pra vocês algumas dicas bem interessantes pra vocês utilizarem aqui e tornar essa luta contra o Liu Kang Titã mais fácil porque a luta contra o personagem, pessoal, ela tem 3 rounds, só que no intervalo do segundo round pro terceiro ele some da tela e começa a vir ali um monte de dragões e a gente tem que sair desviando e tudo mais e realmente é bem complicado da gente desviar de todos ali e isso, dependendo do personagem que a gente está utilizando pode causar um dano considerável ali pra gente poder chegar no último round contra ele e ele começa a drenar a nossa vida quando a gente está perto dele nesse último round, né? Então fica bem complicado realmente e tal. Então, a primeira dica é, vocês vão ver até na minha gravação que eu vou botar pra poder rolar aí pra vocês, eu fiquei mais no meio da tela quando esses dragões estão vindo embora eu tenha tomado bastante ainda, mas para mim facilitou um pouco mais poder desviar desses ataques desses projetos dele no caso. Se vocês tiverem alguma outra dica pra poder desviar mais fácil desses dragões deixa aqui embaixo nos comentários e com relação a talismãs e também relíquia que vocês podem utilizar eu já deixei até separadinho aqui onde vocês podem encontrar as que eu vou mencionar agora é o seguinte. De relíquia, galera, eu recomendo vocês utilizarem essa daqui, chamada Blockbuster porque a gente causa 500% a mais de dano no bloqueio. Esse daqui é o recurso interessante pra mim porque o Liu Kang defende muitos ataques nossos ali e tal. Então, ele defendendo a gente vai causar 500% a mais de dano de bloqueio pra poder minar a vida dele mais rápido. E essa relíquia específica aqui vocês conseguem no laboratório do Shang, eu tô dando uma olhada aqui na minha colinha, no laboratório do Shang Li quando vocês vencem o Smoke que é o chefe final dessa mesa. Então, vocês derrotando o Smoke muitos de vocês já devem ter passado aí, ou caso não, ao derrotarem vocês vão ganhar essa relíquia aqui pra vocês utilizarem nessa luta final contra o Liu Kang. Agora, o mais importante pra mim, tá? Porque mesmo sem essa relíquia, eu achei tranquilo enfrentar o Liu Kang, tá? Eu enfrentei ele mais de uma vez e tal mas o item mais importante, na minha opinião, pra essa luta já que nós não temos, pelo menos eu ainda não encontrei alguma relíquia que o dano de bloqueio não é causado na gente é esse talismã aqui, galera, ó, chamado Dínamo Estático que, como vocês podem ver ali, ó, ele nos dá 525% no medidor ao ativar e, o mais importante, mais 210% de vida ao ativar ou seja, ele tem 5 cargas ali e quando a gente ativa a nossa vida volta pro 100% novamente então, nesse intervalo do segundo pro terceiro round depois ali dos projéteis dragões que o Liu Kang manda na gente quando ele some se a nossa vida estiver numa situação precária basta a gente utilizar uma carga desse talismã aqui pra poder recuperar a vida toda e aí a gente vai ficar bem mais tranquilo pra poder fazer esse último round de uma forma bem mais fácil e, pra vocês pegarem esse talismã aqui, pessoal, é na mesa 5 no Templo do Fogo, em um baú de chave ornamentada a gente tem agora um minimapa, né, quando vocês pausam e tudo mais e tem lá constando cada um dos baús onde é que eles estão então é só vocês irem procurando ali os baús de chave ornamentada que em um deles ali, eu acredito que sejam os primeiros que a gente abre, tá bem no inicinho do mapa mesmo a gente vai conseguir esse talismã aqui pra poder utilizar nessa luta final também e vai facilitar pra caramba, mano eu sei que pra mim facilitou, porque as duas primeiras lutas que eu fiz contra o Liu Kang os dragões me incomodaram demais aí foi onde eu peguei esse talismã aqui utilizei ele no terceiro round e eu venci tranquilo dicas passadas aí, pessoal confiram a cena de entrada dessa luta contra o Liu Kang Titã a luta propriamente dita e o encerramento vamos lá como? vamos lá tá Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.